Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 13. Você conhece o conceito de pequenas vitórias? Ele é muito interessante porque sempre que a gente tá querendo vender, a gente quer prometer mundos e fundos, né? Então a gente quer transformar a vida da pessoa, fazer a pessoa de 150 quilos ficar com tanquinho. A gente quer que pessoa pobre fique milionária. A gente quer transformar isso na vida das pessoas. E muitas vezes a gente sabe como fazer isso. Você é um bom nutricionista, você é um bom coach, você entende muito de finanças. Às vezes você sabe o caminho que precisa perseguir, precisa correr. Porém, é difícil às vezes da pessoa enxergar toda essa transformação a longo prazo. E quando você tenta vender isso também, pode acabar se parecendo muito irreal, muito exagerado. Então uma forma de você testar as suas vendas, testar a sua abordagem, é você vender as pequenas vitórias. Uma pessoa, por exemplo, de 150 quilos, se ela perder os primeiros 10 quilos, ela vai ficar feliz demais. Uma felicidade gigantesca. Ou então a pessoa que tá pobre, se ela conseguir dobrar o salário dela, por exemplo, fazendo alguma coisa que você sabe fazer, ela já vai ficar feliz pra caramba. Entende? Então às vezes você não precisa resolver um problema gigantesco, enorme, um problema mega complexo. Se você quer ganhar o seu cliente, faça primeiro com que ele tenha uma pequena vitória. Essa pequena vitória, ela vai trazer uma descarga de prazer. Vai também te dar mais autoridade. Ela vai confiar mais em você. Então quando você falar pra ela assim, olha, eu fiz você dobrar o seu salário. Agora a gente vai fazer você chegar em 50 mil por mês. A pessoa, ela pode até falar, nossa, não acredito, mas ela vai ter aquela lembrança de que você já cumpriu o que você prometeu. Então ela vai falar, bora, tamo junto, vamos nessa. Então a pequena vitória, ela serve pra te dar muito mais autoridade, a pessoa confiar em você, essa credibilidade se reverter em novas vendas futuras, tá bom? Então esse é um conceito muito usado também em funil de vendas. Porque no funil de vendas, você pode, por exemplo, entregar uma pequena vitória pra pessoa por R$9,90. É um valor irrisório, mas ela percebendo que conseguiu o que ela queria, ela não vai se importar em pagar mil reais depois. Porque ela percebeu que você entrega, que você resolve o problema, que você cumpre o que você tá falando. Beleza? Então a mente humana aí, a gente precisa até estar com carinho, com cuidado, sem grandes exageros e sempre dentro do que a pessoa consegue imaginar pra vida dela. Um forte abraço então e até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.